Eu que se lixa a fama Trocava tudo pra estar contigo nessa cama Adormeci a pensar na nossa noite de paixão Acordei a pensar na nossa noite no colchão Mida tu não tens noção do que fizeste comigo Quando saímos tá tudo pago, pago, pago Sei que não gostas mas cavaleiros são assim Esse teu corpo me deixa gago, gago, gago Ainda me pergunto porquê que queres o nosso fim Vás basa só porque, diz só porque Vás deixar saudades Vou ter saudades de tudo em ti Mas principalmente Eu vou ter saudades de beijar as tuas tatuagens Ai, ai, ai Por favor me diz como fazer É para esquecer As imagens De nós os dois Talvez noutra vida Eu te faça diva, minha diva Talvez noutra vida Eu te faça diva, minha diva Eu não sei porque agora fico a pensar O porquê que queres me deixar Será que será que foi da fama ou da mal? É que isso não se faz É que isso não se faz Tipo a vontade de ser E queroes ter saudades de beijar as tuas tatuagens Por favor me diz como fazer para esquecer As imagens de nós os dois Talvez noutra vida eu te faça diva, minha diva Talvez noutra vida eu te faça diva, minha diva Será que eu vou conseguir esquecer essa jama tatuada? Oh, não, não Eu preciso de acariciar, tocar as tuas tatuagens Por favor me diz como fazer para esquecer As imagens de nós os dois Talvez noutra vida eu te faça diva, minha diva Talvez noutra vida eu te faça diva, minha diva Talvez noutra vida eu te faça diva, minha diva Talvez noutra vida eu te façaiar, minha diva